E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana pra vocês. Estou falando aqui diretamente da minha boate, mais precisamente da garagem B3. Exatamente, vocês podem ver que minha garagem está lotada de carros, elege RH8, carro Mored, enfim, está cheia de carros. Bom, já se faz presente aqui o meu amigo Yuri, que vai estar me ajudando nesse glitch insano. Tá rapaziada, vou trazer esse glitch principalmente pra quem não tem condições de estar comprando aí um complexo, um bunker, um centro de operações móvel, tá? Pra quem não tem esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai estar duplicando aqui ó, na boate, ok? Já é alguma coisa pra quem não tem nada, tá? Então compre uma boate com pelo menos uma garagem cheia aí rapaziada, de veículos gratuitos pra gente estar substituindo. Bom, rapaziada, esse glitch é muito simples, a gente vai precisar também de uma garagem comum, tá? E pode ser vazia, não tem problema nenhum, ou pode ser cheia ou vazia, esse glitch dá pra fazer com garagens vazias ou com garagens cheias. Eu vou estar particularmente trazendo garagens vazias, porque eu já fiz esse glitch aqui trazendo com garagens cheias, tá? Vou mostrar pra vocês aí ó, vou dar uma panorâmica na minha garagem vazia, que eu vou estar trazendo pra você esse glitch. A gente vai estar duplicando nessas garagens vazias. Prestem atenção aí ó, olha aqui, estou na minha garagem aqui do Eclipse Town né rapaziada? Está vazia, só tem um carro que eu vou deixar aqui dentro, que tem na minha garagem aqui, pois essa conta aqui é o segundo personagem, é uma conta nova, é o personagem novo, tá? Então a gente vai ter aqui ó, uma garagem vazia, e a gente vai duplicar aqui dentro sem veículo nenhum. Segue o tutorial aí rapaziada. Bom, de volta aqui, eu vou lá para outra garagem com o meu amigo aqui, mesmo na boate, tá? Vamos para B2. Simplesmente pra gente estar pegando um carro, porque eu não posso tirar um carro dessa garagem, porque eu tenho que substituir, ou melhor, tem que dar a mensagem de substituição. Por isso que eu não posso tirar nenhum carro dessa garagem aqui. Eu vou tirar da B2 ali rapaziada, vamos lá. Bom, já estou aqui acelerando o vídeo, para não ficar muito longo. Eu vou entrar aqui nesse LED, o meu amigo Yuri vai entrar junto comigo aqui, e a gente vai estar saindo lá fora da boate. Prestem atenção aqui rapaziada. Bom, já deu um corte aqui, já estamos aqui. Bom, nessa hora aqui, o meu amigo Yuri, ele vai apertar aqui, o menu de interação, ele vai suicidar, rapidamente ele vem aqui em Playstation Store, e vai abrir os cartões Shaq Card. Vai ficar aqui. E eu agora entro na garagem cheia, na minha B3, eu confirmo para entrar, para fazer a substituição, ok? Olha a bugada que dá do meu amigo Yuri sendo morto, rapaziada. Olha lá, suicidando. É, exatamente um bug muito louco. Bom, já aqui dentro, já vai dar a mensagem para mim, eu quero cancelar. Eu não quero mais substituir, eu quero cancelar a substituição. Então, eu cancelo a mensagem, vou voltar lá para fora da boate, ok rapaziada? Vamos estar saindo aqui. Enquanto isso, o meu amigo está lá na tela dos Shaq Cards, ok? Bom, eu vou dar uma corrida aqui, acelerada. Vocês podem ver aqui, que o meu veículo aparece no mapa, mas ele está invisível, rapaziada. Exatamente. Bom, agora eu vou procurar um veículo que eu acho que vai me dar uma boa grana. Bom, está esse aqui, um Benefactor Serrano. Está aí, acho que umas duas DLCs para trás aí, de atualização da Rockstar. Esse carro veio para a gente aí. Bom, não vale muito, mas vale uns 180 mil dólares, quando você tuna ele no máximo. Então, eu vou trazer ele aqui, para Los Santos. Eu vou tunar ele no máximo, rapaziada. Então, a rapaziada aí, que está iniciando o GTA, que não tem muita grana, para estar comprando complexo, bunker, para comprar o centro de operações móvel, ou garagens executivas, mas você tem dinheiro para comprar uma garagem, um apartamento, então, você já tem o bastante, rapaziada. Presta atenção aqui, que vocês vão estar duplicando massivamente. É, e dá para fazer muita grana com esse glitch. Bom, vocês podem ver que ele está valendo 162 mil dólares. Já é alguma coisa. Rapaziada, eu agora, olha, presta atenção, eu vou sair lá para fora, logicamente, tá? Eu não vou, acionar aqui, o seguro dele antes. Eu vou lá para fora, tá? Saio do carro, ok? E vou retornar, agora, para dentro da Los Santos, novamente. Feito isso, agora sim, eu vou colocar o seguro. Foi isso que fez, que os carros sejam duplicados, em garagens vazias, na minha primeira garagem da listagem. Rapaziada, presta atenção aí, porque eu não coloquei o seguro anteriormente. Então, agora, o processo é só esse. Eu entro aqui, coloco o seguro, ok? Saio lá fora, novamente, da Los Santos, ok? Saio do veículo, ou então, faço essa voltinha aqui, retorno para dentro da Los Santos, coloco novamente o seguro. vocês podem ver que o seguro está aí, toda vez que eu saio aqui fora, rapaziada. Desço do carro, volto para dentro da Los Santos, coloco o seguro, novamente, está aí, mais um carro duplicado, sensacional, rapaziada. Prestem atenção aí, nesse glitch insano. Exatamente. Para você, que não tem muita coisa no GTA, que está iniciando agora, faça esse glitch, que você vai ficar rico, rapaziada, milionário, com esse glitch insano. Bom, eu dupliquei seis carros, já está bom. Vou dar um corte, e vou lá para a garagem, é, na minha primeira garagem, é, da minha listagem, que é essa aqui, rapaziada. Prestem atenção aí, para onde veio os meus veículos. Lembra daquela, daquela garagem vazia? Está aí, rapaziada, olha aí, ó, os meus, é, é, benefactors serranos, duplicado, aqui dentro da minha garagem. Presta atenção aí, sem precisar colocar, carros aqui dentro, rapaziada, ou seja, sem precisar fazer a troca, por carros gratuitos. Basta você ter garagens vazias, tá, pode fazer com garagens vazias, ou pode fazer com garagens cheias, para estar você, para você estar selecionando a garagem que você quer, lá dentro da Los Santos. Na hora, é, que você terminar a tunagem, basta você colocar o seguro, tá, antes de sair lá fora. Eu fiz o contrário, eu saí lá fora primeiro, depois eu voltei e coloquei o seguro. Por isso que duplicou 100 carros grátis aqui, rapaziada. Insano esse glitch, tá, olha aí, já vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem com a rapaziada aí, com todos os segmentos das redes sociais aí, rapaziada. É, se inscrevam no canal Capitão Caverna 74, e acionem o sino, para receberem todas as notificações desse canal, apesar do YouTube, não estar notificando ninguém, rapaziada. Exatamente. Então, me faça um grande favor, faça uma visita aqui no canal Capitão Caverna, para você ficar por dentro de todas, é, as novidades, é, que a gente traz para você aqui, rapaziada, para você não perder nadinha de nada. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna, estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera!